Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora a mais uma aula de matemática básica e nessa aula aqui nós iremos estudar, gente, a fatoração de expressões algébricas. Então, um assunto aí muito importante, pensando não somente na prova do Enem, não somente nos vestibulares, mas também muito importante para você que está na escola ou também aí no ensino superior. Gente, olha só, a fatoração de expressões algébricas é muito utilizada para simplificar, por exemplo, frações, como vocês verão em alguns exemplos aí que eu irei colocar nessa aula. Beleza? Pessoal, desejo a vocês todos aí uma excelente aula, copiem tudo e vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos começar aqui o assunto fatoração. Olha só, a definição diz assim, ó, fatorar é transformar uma soma ou diferença de duas ou mais parcelas. Pessoal, ao invés de parcelas, você pode chamar de termos também de uma soma ou diferença, tá? Como produto, olha só, transformar essas parcelas, né? Como produto de dois ou mais fatores, tudo bem? Primeiramente, vamos começar aqui com o fator comum. Olha só o que nós temos aqui. Nós temos dois termos, tá? Um é A vezes X e o outro é A vezes Y. Poderíamos chamar também parcelas como nós vimos, né? Então, olha só, nesses dois termos, reparem que nós temos aqui, ó, o A, tá? O fator A de cada um desses termos como fator comum. Então, o que nós poderemos fazer? Poderíamos colocar ele em evidência, tá? E este A, olha só, abre parênteses, ele está multiplicando quanto para resultar nesse primeiro fator? Está multiplicando o X, tudo bem? Agora, mais, tudo bem? Mais aqui, mais ali. A vezes quanto resultará A vezes Y? No caso, o Y aqui. Repare o seguinte, ó, A vezes X, teremos AX e A vezes Y, teremos AY. Pessoal, reparem que inicialmente nós tínhamos ali dois termos ou também duas parcelas, tudo bem? E no final, nós chegamos em uma expressão que possui ali dois fatores. Por que fatores, Ferreto? Porque nós temos ali, ó, o A é um fator e o X mais Y é outro fator. Fatores, pessoal, eles se multiplicam. Então, nós temos ali a expressão fatorada daquela expressão inicial, tudo bem? Vamos agora fazer um exemplo básico aí que envolve o fator comum, beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, nesse primeiro exemplo, reparem que nós temos aqui dois termos e nós vamos fatorar essa expressão aqui. Olha só, nesses dois termos, reparem que nós temos aqui primeiramente, ó, o valor 3 e aqui o valor 6. O que nós vamos colocar em evidência, pessoal, é o maior valor que é divisor do 3 e divisor do 6. No caso, é o máximo divisor comum. Aqui entre o 3 e o 6, o resultado é o 3. Tudo bem? Agora, o que nós temos aqui, ó, entre o X ao quadrado e o X elevado ao expoente 1, qual é o máximo divisor comum? É o X. Então, poderíamos colocar o X em evidência, tudo bem? Então, vamos abrir parênteses aqui, ó. Nós vamos fazer o seguinte, ó. 3X vezes quanto que resulta 3X ao quadrado? 3X vezes o X, tudo bem? Agora, esse negativo, a gente copia aqui. E 3X vezes quanto que resulta 6X? 3X vezes o 2 que está aqui, tudo bem? Você pode reparar que 3X vezes X é 3X ao quadrado. E 3X que multiplica o menos 2 resulta o menos 6X, beleza? Então, nós temos aqui, ó, por termos dois fatores, reparem que existe a multiplicação, nós temos aqui a forma fatorada dessa expressão algébrica que está aqui, tudo bem? Agora, no item B, o que nós temos? Nós temos aqui dois termos e cada termo tem diversos fatores. Vamos começar aqui, ó, pelos coeficientes. Entre o 36 e o 24, reparem que o máximo divisor comum, ou seja, o maior número que divide os dois, é o 12. Então, vamos colocar aqui o 12 em evidência. Agora, entre o X ao quadrado e o X elevado ao expoente 4, você sempre coloca o de menor expoente, no caso, o X ao quadrado, beleza? Agora, entre o Y elevado ao expoente 3 e o Y elevado ao expoente 1, vamos colocar o de menor expoente, ou seja, em evidência, apenas o Y. Tudo bem, pessoal? Então, nós sobe parênteses e nós teremos o seguinte. 12X ao quadrado Y vezes quanto que resulta 36X ao quadrado Y ao cubo? Primeiramente, pessoal, vamos ver aqui o coeficiente. 12 vezes quanto que resulta 36? 12 vezes o 3. Agora, X ao quadrado vezes quanto que resulta o X ao quadrado? Vezo 1. A gente nem precisa colocar aqui, tá? Agora, Y vezes quanto que resulta Y ao cubo? Vamos colocar o Y ao quadrado, porque Y elevado ao expoente 1 vezes o Y ao quadrado resulta que o Y elevado ao expoente 3. Tudo bem? Agora, vamos colocar o menos, tá? 12 vezes quanto que resulta o 24? 12 vezes o 2. X ao quadrado vezes quanto que resulta X elevado ao expoente 4? X ao quadrado vezes o X ao quadrado. E Y vezes quanto que resulta o Y? Vezo 1. Então, não precisa colocar nada. E nós temos, então, aqui a nossa expressão fatorada. Beleza? Pessoal, essa situação de colocar o fator comum em evidência é muito importante, tá? Pensando primeiramente nos coeficientes, o fator comum, no caso, o número que você colocará em evidência, sempre deverá ser o maior divisor comum dos coeficientes em questão. Por exemplo, o 36 e o 24 ali são os coeficientes. Concorda comigo? O fator comum, no caso, nós colocamos ali, foi o 12. Porque o 12 é o maior número que divide o 36 e o 24. Tudo bem? Agora, em relação às outras expressões algébricas, você colocará sempre em evidência, ou seja, no fator comum, o quê? A expressão algébrica que possui o menor expoente. Por exemplo, em relação ao X. Reparem que, num termo ali, nós temos o X ao quadrado e, no outro termo, nós temos o X elevado ao expoente 4. Então, em evidência, nós vamos colocar o X ao quadrado. Tudo bem? Em relação ao Y, olha só, nós temos, num termo, Y elevado ao expoente 3 e, no outro termo, nós temos o Y elevado ao expoente 1. Você coloca em evidência o quê? O expoente menor, ou seja, o Y elevado ao expoente 1. Tudo bem, pessoal? Isso aí é bem importante, tá? Vem comigo aqui. Agora, pessoal, a segunda técnica de fatoração é o agrupamento. Olha só, nós temos aqui quatro termos e o agrupamento acontece da seguinte maneira. Olhando aqui os dois primeiros termos, nós temos o A como fator comum. Concordam comigo? Então, vamos colocar o A em evidência. A vezes quanto que resulta A vezes X? A vezes X. A vezes quanto que resulta A vezes Y? Vamos colocar aqui o mais Y. Tudo bem? Agora, nesses outros dois termos aqui, nós temos o B como fator comum. Então, vamos colocar aqui, mais o B, abre parênteses. B vezes quanto que resulta B vezes X? Vamos colocar o X. E B vezes quanto que resulta B vezes Y? Vamos colocar o Y. Tudo bem? Agora, nesses dois termos que surgiram aqui, reparem que nós temos o X mais Y como fator comum. Então, vamos colocar o X mais Y em evidência, tá? E reparem que o X mais Y, ele está multiplicando o A, beleza? E o X mais Y, ele está multiplicando o B. Então, fica A mais o B. Então, reparem, pessoal, que nós saímos aqui, ó, de uma expressão que possui quatro termos e caímos em uma expressão que possui aqui, ó, dois fatores, porque nós temos aqui a multiplicação. Ou seja, a gente tem aqui a forma fatorada dessa expressão algébrica que está aqui, beleza? Agora, olha esse exemplo aqui embaixo, ó. Nesses dois primeiros termos, pensando aqui nos coeficientes 6 e 4, o maior número que divide os dois é o número 2. Então, vamos colocar o 2 em evidência. Aqui nós temos X ao quadrado e aqui tem X elevado ao expoente 1. Vamos colocar aqui o X elevado ao expoente 1 ou simplesmente o X em evidência, tudo bem? Vamos agora abrir parênteses. Olha só, 2X vezes quanto que resulta 6X ao quadrado? Olha só, primeiramente, o coeficiente 2 vezes o 3 resulta no 6. E X vezes o X resulta no X ao quadrado, tudo bem? Agora, menos. E nós temos o seguinte agora, olha só, 2X vezes quanto que resulta isso daqui? Primeiramente, 2 vezes o 2 resulta no 4. Agora, olha só, nós temos aqui o A, vamos colocar o A aqui e o X, pessoal, aqui tem apenas o X. Então, X vezes 1 dá X, a gente deixa apenas assim, beleza? Vamos fechar aqui, então, o parênteses e nós vamos ter, então, agora o seguinte. Reparem, primeiramente, no coeficiente. Entre o 9 e o 6, o maior número que divide os dois, ou seja, o máximo divisor comum é o 3. Depois a gente vê o sinal aqui, tá? Olha só, agora nós temos aqui BX e aqui AB, ou seja, temos o B como fator comum. Vamos colocar, então, o B, abre parênteses. Agora, pessoal, 3B vezes quanto que resulta aqui, ó, 9BX? Olha só, vamos primeiro colocar o 3 aqui, porque 3 vezes o 3 dá o 9. O B nós já temos aqui e vamos colocar o X, tudo bem? Agora, 3B vezes quanto que resulta 6AB? Vamos colocar aqui o 2 vezes o A. Olha só, 3 vezes o 2 resulta o 6, B vezes o A resulta aqui, ó, A vezes B. Tudo bem? Vamos fechar aqui, ó, o parênteses. Agora, reparem o seguinte. Se nós temos aqui um sinal negativo, para que nós tenhamos esse fator aqui como um novo fator comum, nós vamos ter que ter negativo aqui também. Concorda comigo? Agora, como aqui nós temos sinal positivo, então, o que acontece? Nós vamos ter que ter que colocar aqui o valor negativo. E aí, vai fechar certinho aqui com os sinais que estão aqui. Olha só, menos 3B que multiplica 3X, menos 9BX. E menos 3B que multiplica menos 2A, fica positivo, já que menos com menos dá mais, 6A vezes B, beleza? Agora, colocando esse fator comum aqui em evidência, nós vamos ter, então, o 3X menos o 2A, que multiplica, olha só, o 2X e multiplica também o menos 3 vezes o B. Tudo bem? Pessoal, para que a gente possa fazer a fatoração por agrupamento, é necessário que na expressão inicial, nós tenhamos ali 4 termos, como está acontecendo. Não é verdade? E aí, no final, nós vamos chegar em uma expressão que possui ali 2 fatores, como nesse caso aí. Tudo bem? Vamos continuar aí a parte de fatoração. Vem comigo. Pessoal, vamos ver agora a diferença de quadrados. Tem muito a ver com o que nós acabamos de ver na aula anterior que envolve os produtos notáveis. Olha só, a diferença de 2 quadrados é igual ao produto da soma pela diferença. Então, quando nós tivermos aqui a diferença entre dois termos, que no caso são termos quadrados perfeitos, o que acontece? Nós temos que isso daqui é o mesmo que, na forma fatorada, o produto da soma pela diferença de dois termos. Na aula anterior, nós estávamos aqui, A mais B que multiplica A menos B, e nós chegávamos nessa expressão aqui. Agora, é o contrário. Nós vamos ter essa expressão e vamos chegar nessa. Mas, Ferreto, como é que a gente vai identificar quem é o A e o B aqui na forma fatorada? Aí, você faz o seguinte. Vou até apagar um pouquinho aqui. Você faz o seguinte. Nesses dois termos, você extrai a raiz de cada um deles. Nesse caso aqui, vamos ficar apenas com o valor A e esse aqui apenas com o valor B. Identificando aqui, então, o valor A e B que compõem aqui o produto da soma pela diferença de dois termos. Olha só, por exemplo, aqui no item A. Nós temos x² menos 25. Colocar essa expressão aqui na forma fatorada implica em pensar o seguinte. Eu vou extrair a raiz quadrada aqui e vou extrair a raiz quadrada aqui. Tudo bem? Raiz quadrada de x², o correto é o módulo de x, mas vamos pensar apenas no x nesse caso. Raiz quadrada de 25, o resultado é 5. Outra coisa, pessoal, é muito importante que a gente tenha aqui o sinal de subtração, ou seja, a diferença entre esses dois termos. Então, nós identificamos aqui os dois termos e nós vamos ter o seguinte. x mais o 5 que multiplica o x menos o 5. tá? Bem tranquilo isso daí, né? Agora, nesse exemplo b, nós temos aqui uma diferença também de dois termos. Será que esses dois termos aqui são termos chamados de quadrados perfeitos? Olha só, esse daqui, extraindo raiz, nós vamos ter raiz quadrada de 4, nós vamos ter o 2. e raiz quadrada de a elevado ao expoente 4 é como se nós cancelássemos o 4 com o 2, ficaremos apenas a elevado ao expoente 2. Tudo bem? Agora, esse daqui, isso aqui dá para extrair a raiz? Claro que dá, porque raiz quadrada de 1, o resultado é 1, tá? Você pode até imaginar que nós tínhamos aqui um expoente 2, já que 1 ao quadrado o resultado é 1, tá? Então, nesse caso, nós descobrimos aqui os dois termos, então, fazendo aqui o produto da soma pela diferença, nós vamos ter o 1 mais o 2a ao quadrado que multiplica 1 menos o 2a elevado ao quadrado, ok? Então, pessoal, nesse caso, na diferença de dois quadrados, é fundamental que a gente tenha a diferença de dois termos e esses dois termos sejam quadrados perfeitos. Tudo bem? Mas, Ferreto, o que vem a ser um quadrado perfeito? Por exemplo, o número 36 ele é um quadrado perfeito porque a raiz quadrada de 36, o resultado é um número inteiro, que no caso, é o 6. Por exemplo, uma expressão algébrica x elevado ao expoente 4. Por exemplo, x elevado ao expoente 4 é uma expressão algébrica que é um quadrado perfeito porque extraindo a raiz quadrada de x elevado ao expoente 4, o resultado é x ao quadrado. Tudo bem? Vamos agora continuar aqui a nossa aula de fatoração. Vem comigo aqui. Agora, pessoal, vamos ver aqui o trinômio quadrado perfeito que tem tudo a ver com o quadrado da soma ou diferença de dois termos que nós vimos na aula anterior sobre produtos notáveis. Olha só o que diz aqui. O trinômio quadrado perfeito é igual, olha só, ao quadrado da soma ou diferença diferença de dois termos. O que nós vimos lá em produto notável é o seguinte. Quando nós tínhamos o quadrado da soma ou diferença de dois termos, o resultado era quadrado primeiro mais ou menos, né? Dependendo do sinal aqui, duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado segundo. Agora, pessoal, nós vamos pegar aqui, ó, uma expressão com três termos e chegar aqui na forma fatorada. Tá, Ferreto? E como é que nós vamos identificar qual é o primeiro termo e o segundo termo nessa expressão que nós temos aqui? Pessoal, olha só o que nós vamos fazer. Você pega aqui o primeiro termo e verifica se ele é um quadrado perfeito, ou seja, extraia a raiz quadrada. Nesse caso, resulta o valor A. Pega o terceiro termo, também extraia a raiz quadrada, verificando se ele é um quadrado perfeito, né? Nesse caso, resultou o B, ou seja, esses dois termos são quadrados perfeitos. Aí, pessoal, é importante que você verifique o seguinte, será que duas vezes esse primeiro termo vezes esse segundo termo aqui resulta nesse termo central? Se resultar, aí sim, pessoal, nós temos aqui, ó, o A como primeiro termo e o B como segundo termo. Ferreto, como assim, como assim, olha só, vamos fazer esses exemplos aqui embaixo. Começando pela letra A, nós temos aqui essa expressão algébrica. Primeira coisa, vamos verificar se nós poderemos transformar isso daqui na forma fatorada, o quadrado da soma ou diferença de dois termos. Bom, nesse caso aqui, ó, vamos pegar o primeiro termo, extrair a raiz, e o terceiro termo, extrair a raiz também. O resultado aqui, ó, nesse caso, é o x e aqui nós vamos ter raiz quadrada de 16, o resultado é 4, ou seja, nós temos aqui dois quadrados perfeitos. Agora, vamos ver se duas vezes esse x vezes esse 4, tá, resulta aqui no 8x. Dois vezes x vezes 4 resulta no 8x, ou seja, esse x é o primeiro termo e o 4 é o segundo termo aqui da forma fatorada. Como nós temos aqui, ó, um sinal positivo, tá, nós vamos colocar aqui o sinal positivo e elevar ao quadrado. Beleza? Então, nós temos aqui a forma fatorada dessa expressão que tinha inicialmente três termos. Beleza? Agora, no exemplo B que nós temos aqui, ó, primeira coisa, então, vamos verificar se o primeiro termo e se o terceiro termo, no caso, eles são quadrados perfeitos. Nesse caso, nós vamos ter o seguinte, ó, raiz quadrada de 4a ao quadrado, nós vamos ficar com o 2 vezes o a. E raiz quadrada de b ao quadrado, ficaremos apenas com o b. Agora, vamos verificar se duas vezes o primeiro, que é o 2a vezes o segundo, que é o b, resulta aqui, ó, em 4 vezes o a vezes o b. 2 vezes o 2, 4, a vezes b, ab. Resultou? Sim. Então, realmente, nós temos aqui o 2a como primeiro termo e o b como segundo termo. Então, vamos colocar aqui o 2a e o b. Agora, pessoal, repara o seguinte, nós temos aqui, ó, o sinal da subtração. Então, nós temos aqui a diferença, tá? O quadrado da diferença de dois termos. Tudo bem? Aí, talvez, você esteja se perguntando o seguinte, Ferreto, nós temos ali três termos, mas sempre três termos a gente pode fatorar como sendo um trinômio quadrado perfeito? A resposta, nem sempre. pode acontecer que a fatoração exista desses três termos, mas não da forma trinômio quadrado perfeito. Mas, Ferreto, então, de qual maneira que nós poderemos fatorar se não for trinômio quadrado perfeito? A gente pode fazer pela forma trinômio do segundo grau que nós veremos agora. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, nesse caso, nós poderemos ter o trinômio do segundo grau como forma fatorada de três termos. Olha só o que diz aqui. Supondo que x1 e x2, olhem só, sejam as raízes do trinômio, repara que nós temos aqui uma expressão do segundo grau, se eu igualar essa expressão do segundo grau a zero, nós teremos uma equação do segundo grau e, consequentemente, duas raízes. por exemplo, a raiz x1 e a raiz x2. Então, no caso, a forma fatorada desse trinômio do segundo grau será exatamente igual a, olha só, nós sempre vamos começar aqui com o a. O que é o a mesmo, Ferreto? Ele é o coeficiente do termo x². Tudo bem? E nós vamos ter aqui, vezes x menos x1, que é uma das raízes, que multiplica x menos o x2, que é a outra raiz. Muito importante você entender que aqui o sinal é de negativo. Tudo bem? Olha só, por exemplo, o que nós temos aqui embaixo. Nós temos uma expressão algébrica aqui que nós queremos fatorar. Repara que nós temos aqui três termos, ou seja, é um trinômio. Primeiramente, vamos testar para ver se é um trinômio quadrado perfeito. Como é que a gente faz mesmo? A gente trai raiz quadrada aqui, raiz quadrada aqui e percebe, nesse caso, que nós vamos ter aqui o resultado x e aqui o resultado 2. Ou seja, nós temos aqui dois quadrados perfeitos. Tudo bem? Agora, o próximo teste, pessoal, é verificar se dois vezes o x vezes esse 2 aqui resulta nesse termo central. Olha só, dois vezes x vezes 2, o resultado é 4x e não 5x como está aqui. Ou seja, pessoal, nós não poderemos utilizar aqui o trinômio quadrado perfeito para fatorar essa expressão. Então, nós vamos testar agora o que nós acabamos de ver, que é o trinômio do segundo grau. Bom, nesse caso, nós primeiramente vamos considerar essa expressão como uma equação do segundo grau igualando a zero. Tudo bem? Aí, através da Bhaskara ou da soma e produto, nós poderemos encontrar as suas raízes, tá? Eu vou fazer aqui por soma e produto, mas nós poderíamos fazer utilizando a fórmula de Bhaskara sem problema algum, tá? Olha só, primeiramente, nós vamos ter que a soma das duas raízes é menos o B, olha só, é menos o menos 5, fica então mais 5 dividido pelo A que é 1, 5 dividido por 1, 5. E o produto das duas raízes é o C, que nesse caso é o 4 dividido por 1, ou seja, o 4. Beleza, pessoal? Então, nesse caso, vamos identificar aqui dois valores, tá? Duas raízes, primeiramente pela multiplicação. O produto aqui, ó, resulta no 4. Você poderia pensar assim, ó, 2 vezes o 2, tudo bem, resulta no 4, mas agora 2 mais 2 não dá o resultado 5, tudo bem? Então, não é 2 e 2. outra situação, multiplicação sendo 4, 1 e 4, 1 vezes 4 é 4. Agora, dois valores, esses dois valores que somados resultam 5, fechou certinho, né? 1 e 4. Então, o que nós temos aqui é que as duas raízes, eu vou chamar de x1 e x2, elas valem 1 e 4. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, a forma fatorada desse trinômio, que é um trinômio, então, do segundo grau, porque nós encontramos aqui, ó, as suas raízes, tá? Nós teremos, então, o seguinte, ó, nós começamos sempre pelo coeficiente a, que nesse caso ele vale 1, ou seja, 1 que multiplica, nem precisaria colocar 1 aqui, né? x menos uma de suas raízes, vou pegar primeiramente o valor 1, que multiplica x menos a segunda raiz, que nesse caso é o 4. Nós temos, então, aqui, ó, a forma fatorada, tudo bem? Se nós fizermos aqui a multiplicação distributiva, nós vamos cair aqui nessa expressão algébrica. Beleza, pessoal? Beleza, então, pessoal, para fatorar um trinômio, primeiramente, faça o teste para ver se o trinômio é um trinômio quadrado perfeito, tudo bem? Caso não seja um trinômio quadrado perfeito, como aconteceu nesse exemplo, aí você tenta um trinômio do segundo grau, aí, como nós vimos aí, resultou naquela expressão na forma fatorada, tudo bem? Pessoal, encerramos essa aula aqui, espero que ela tenha sido bastante proveitosa aí nos seus estudos, tá? muito sucesso na sua caminhada e nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abração e até mais.